Música 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 A gente saiu hoje a noite Mas tá bom, mas tá bom hoje Ei, ai, chegade, vamos sair Vamos acertar o canal, vai cantar lá E olha aqui, vai malinho Acaba o seu de galo, vem Eu não quero não, posso não Quero, quero, deixa não Eu não quero não Eu não quero não, posso não Quero, quero, deixa não Eu não quero não, posso não Eu tô ficando indeciso Eu tô ficando indeciso, rapaz As babas tá caindo do lado da boca assim Sabe por quê? Eu acho que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Nós dois, sabe por quê? Ou nós dois Porque as meninas não mandam o negócio As mãos só estão na metade E a gente vai levar nosso amigo Tão levando aqui pra ele Oh sim, cara sim, posso sim Minha mulher não manda em mim Acabou, foi isso aí, tá ali Oh sim, cara sim Eu acho que eu vi minha mulher por aí Ela não tá aqui não Ela tá na festa curtindo outro tecladista Ela tá curtindo outro tecladista Eu não quero sim, posso não Minha mulher não manda em mim Eu não quero sim Oh sim, quero sim, posso sim Você assim, você assim, vem aqui Só pra você dar uma canja aqui comigo Só um pedacinho, só um pedacinho Vou sim, quero sim, posso sim Minha mulher não manda em mim Eu vou sim, quero sim Oh sim, quero sim Posso sim O vereador, o vereador Tô ensinando o vereador Cantar, meu vereador cantar Você me surpreende com o canal Ainda nem Vai, vamos que o beleza não vai O beleza vai Deixa eu ver se ele vai Olha a mulher do bicho Como é que o cara sai de casa Ela tá com o negócio grande É assim Oh, vou sim Vou sim, quero sim Posso sim Minha mulher não manda em mim Oh, não quero não Acredita, eu não Sacara, não Oh, não quero não Posso não Naro, 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 não Quero não Eu vou Eu vou Não quero não Posso não Minha mulher não Quero não Eu vou Eu vou Oh, não quero não Posso não Rá, eu não manda em mim Olha oillon Sim, eu quero você, vai fazer o som pra gente, eu sei, eu quero não, É que é bom? Galera, não beija não, eu sei, eu quero não, Tá bonitinho! André, a guitarra é sua agora, viu? Segura a calota! Aguenta, Daniel, tá aqui também! Ele rolou, eu quero não! Eu conheço, é tanto, eu me invento, e brinco a roupa de casa, só pra me curtir, né? Ou não! Vamo, vamo!